Caralho! 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 Caralho-T variant O que é isso? Olha lá os caras que tem com a mão, bebê. Na frente da polícia. Nossa, que coisa linda. Que parado! Que parado! Vai no fogo! Que fácil! Que legal! Vai no fogo! Atrapalhou o vídeo, mas foi bonito! Foi bonito, é inegado! Esse cara é doidão! O bagulho, ele tem o carro na mão, você viu? Ele brinca com o carro, ele soca... Olha lá! Olha o que vai ter de neguinho pegando o carro lá! O carro tá na rua, gente! Não, lá não dá B.O. Aqui dá B.O. porque tem placa que não pode parar aqui! Aqui dá B.O. Mano! Olha aí, eu sou velho! Meu Deus do céu! Vamos lá! Oi, esse aí não é aquele DS3 não? Hã? Não DS3 não? É, THP! É amarelo igual, né? Olha que coisa de carro! Puta que pariu, velho! Motorista é muito sexy! Caralho! Era mulher! Era mulher! Era mulher, viado! Nossa! Nossa! Era gostosa pra cá! Caralho! Era uma hoje! Desculpa, não sabia! Quase uma brincadeira! Achei que era homem dirigindo! Eu não vi no DS3! Mas se tiver interesse, já pra Debbie! Já pra Maker, quer dizer, tá aí no... Respeita, rapaz! Ih, fodeu! Lá vem o Marcos! Lá vem o Marcos! Mano, que sabero linda velho! Que sabero linda! Posso falar uma coisa? Não! Tá bom! Vai no mercado! Mano, que coisa linda, velho! Parabéns, irmão! Ficou da hora o carro, velho! Olha o aerofólio, que da hora! Caralho! 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 Depois que eu arrefei... Não, tipo, quase foi... Que é isso aqui? É o Felipe! O melhor é que todo mundo tem a mesma reação quando vê o Nicolinha, né? Papo reto, eu tenho um instinto muito foda de carro, velho. Você ainda perguntou o que você tá gravando, cara? Parado 3x7. 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 Nossa senhora! Filma! Eu quase vou tentar, velho. Nossa! É, tá bem no quase mesmo, ó. Pra que é isso, cara? Vamos lá, vamos lá. Mano? Caraca, velho. Ó, rapaziada, pra quem não sabe, aquele ali é o Breno, ó. Dá um oi aqui, ó, corno... Que noxo! Nossa! É o... É o do Street Fighter. É o SCPC. Não. Caralho, mano. Saiu o preto e aí voltou o prata. Não, não. Não, não. Saiu o chão, mano. Entrei. E aí, Al arrow, mano. fuinted E aí, os cargos não são poucas, mas que nem furious. Olha o Camaro Não, não, o Camaro é uma Corvette Ferrari Ah, rapaziada, ele falou que era uma Ferrari Isso aqui Bonita a Ferrari É bonita É o que dizer 0,5, não é? Não sei, acho que é Você sabe de alguma coisa na vida? Não, cara, porque você me pergunta Meu Deus do céu Ah, você também não sabe e me pergunta Sim Nossa, olha o Jabuti Olha o Jabuti 2JZ do Jabuti Acho que é 2J Com certeza que é 2J Colinha, você não é transparente não Agora sobregar Ah, não Nossa Nem fodendo, velho Ah, legal, bom saber Bom saber Ah, não, não, não Olha isso O coração bom bate assim, ó 9000 RPM Aê, Noia E aí Subaru roxo Lindo demais, velho Oh, sir Caraca Não, vai Não, vai Não, mas aqui, ó VM, Subaru ou Lancer Subaru, viado Obviamente E não é porque é mais novo Ou qualquer coisa Porque esse Subaru é lindo, velho É lindo E esse tá forte pra caramba É turbo, velho Turbo eu não sei Mas ele tá fumando pode É Ô, eu queria ter o carro do segurança dele Ah, para Ah, para Segurança Não, acho que não é de segurança não Tava aí, tava vindo junto Deve ser Provavelmente de segurança Deve ser tipo brother, tá ligado É, deve ser brother Deve ser amigo Sei lá, né Vai saber Amor, arranca esse carro de cabelo branco aqui E aí, a cura-tope para indústria É, acolha o topo para indústria Alquiga E aí E aí E aí E aí E aí Não pode fazer isso Não pode fazer isso Pelo amor de Deus É verdade Esse aí tá gripado Seus aroaceiros Tá bom, tá bom Peraí Esse é de ranger os dentes Só tem cara que queria ter supra Só dá flamper Bom dia Javier, lindo da tia Bom dia Ninguém joga ela de maconheira Foi a primeira vez que a gente foi pra Leste Que panetoma, mas na chuva Que é fácil pra escorrer O cara vai trucando Vai sair com ele Curva de rio Olha a curva de rio que traz pra gente Curva de rio Cadê a maré? Deixando a rua de trás Sac Ο Acge Olá Curva de rio Acge Deixando-se Um Olha o resultado Agora Cor ni uma mão Boa Opa, beleza É verdade, igualzinho Pô, esse cara anda certo, né, mano Ele tá com um city andando na cidade Caralho Nossa, é o Fusca Caralho Nossa, velho Que? Nossa, é louco Nossa Aquele momento que não passa nem o Wi-Fi E até tetraplégico voltando a andar Tô esperando Não sei, eu dirigindo, cara Se fosse Vai ter freio Tá um cortão Deve ser esposa dela, dele Os dois vieram juntos Subiram juntos e voltaram juntos Sensacional Sensacional Isso que é Porsche Reis Ó, foda-se É que a diferença é toda pra controlar Que lindo esse, ó Tá vendendo? Pra pagar quanto? Chama do Pix 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 Sabe de carência? Oi? Sabe de carência? Não Nem eu Mano do céu Não 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 iso ou não Tira outra lá com ele 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 Tira outra lá com ele